E nós temos ainda algum tempo para algumas perguntas ao secretário, o Vicente. Será que as moças podem levar o microfone? Muito obrigado, boa tarde a todos. Secretário, parabéns pela gestão e que tudo continue correndo bem aí para que a gente possa ter essas obras completas. Pedro, parabéns pela nossa semana de tecnologia metroferroviária. Secretário, duas perguntas rápidas. A primeira, algum status do trem Intercidades? E, segundo, a linha 18, monotrilho, se está equacionada a questão do rating de São Paulo. Por favor. Obrigado, Vicente, pela pergunta. Primeiro, o trem Intercidades, nós ganhamos um reforço extra, muito importante, do Banco Mundial. Então, o Banco Mundial vai passar a apoiar o projeto. Tivemos o início da missão na terça-feira no Palácio, junto com o governador. Eles fizeram aí dois, três dias de reuniões intensas e amanhã estão percorrendo o trecho. Então, vão percorrer o trecho todo aqui de São Paulo até a Americana. Então, isso é importante, principalmente na questão de receitas acessórias, de estudar outros parâmetros, benchmarks pelo mundo. A questão da seção das áreas. Nós estamos trabalhando fortemente no projeto, a inclusão da linha 7 da CPTM na operação. Então, estamos trabalhando fortemente para deixar o projeto muito redondo. Enfim, se a gente conseguir torná-lo uma concessão, vai ser mais fácil. Se reduzir os aportes para a PPP, melhora bastante também. A questão da linha 18, infelizmente, não está equacionada a questão do rating. A informação que a gente tem, o rating de São Paulo, pela nova metodologia, melhoraria para a B, para a gente poder tomar o financiamento. E talvez de Alagoas e de mais um estado. Mas, com essa nova metodologia, muitos estados perderiam a condição de a nota de crédito. Vários estados seriam rebaixados. Então, estamos brigando. Estamos brigando. Quer dizer, a última publicação veio ainda com a metodologia antiga. Nós estamos brigando junto à gestão na área da fazenda. Mais uma pergunta ali no fundo. Eu sou o João Mota, do Pró-Metro Freguesia Dual, organizado pela Sociedade Civil. Eu queria agradecer ao senhor secretário pelas boas notícias a respeito da linha 6 e também perguntar. O senhor disse que as empresas chinesas estarão visitando lá a freguesia, naturalmente, a linha. E eu gostaria de saber quando será essa visita, porque assim nós estaremos também interessados em estar presentes. Olha, o que acontece aqui, nós nem sabemos porque estamos trabalhando para viabilizar. É questão de visto. Então, é um negócio interessante. A burocracia está sempre presente. Ela nunca falha, mas a gente tem que brigar por ela. Mas vai ser visita técnica. Eles precisam ver as estações, o andamento delas, os engenheiros, vai ter aí os, principalmente a turma que faz conta, que é uma negociação comercial. Então, eu acredito que vão ser umas duas semanas de trabalho intenso dessa missão que vai vir aqui. E a gente pretende que possa ter um final. Primeiro, ter uma proposta concreta, foi uma proposta inicial, e depois é um tempo para acertar toda a documentação, porque ela tem que comprovar que tem um atestamento, nós temos que fazer a mudança contratual, permitida pelo contrato que assinamos, enfim. É um trabalho técnico, mas nós esperamos aí que já em outubro a gente possa ter aí e sim a boa notícia efetiva. Viu, companheiro? Muito obrigado pelo apoio. Secretário, me chamo Peter. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando aquela pergunta sobre a linha 18. Há uma possibilidade de aproveitar esse atraso no início da obra para se rever o projeto e ver a possibilidade de, ao invés de ser um monotrilho, ser um metrô em elevado, um metrô leve em elevado, o que os franceses chamam de metrô leger, que seria um VLT em elevado? Há uma possibilidade? Porque, evidentemente, eu sou totalmente a favor, e muita gente é a favor, de, em vez do monotrilho, ser uma tecnologia bem fechada, ser uma tecnologia aberta tipo VLT. Há essa possibilidade ou não? Olha, em primeiro lugar, que nós temos um, muito boa a sua pergunta, nós temos um contrato assinado, e, porém, a PPP, você assina o contrato e, depois de um tempo, você tem que dar efetividade. Nós não demos efetividade ao contrato. Então, foi licitado o monotrilho. Então, os técnicos do metrô, da secretaria, que definiram lá atrás, não fui nem eu. Então, se a gente continuar com esse contrato, não vai poder ser revisto, porque, se eu for rever, eu tenho que rescindir o contrato e fazer uma nova, um novo projeto. Evidente, se os projetos não seguirem, nós temos possibilidade de rever para VLT elevado, BRT, enfim, temos possibilidade de rever para o que você quiser, mas, nós ainda estamos trabalhando para tocar este contrato, este contrato que nós temos. então, se for esse contrato, nós vamos ter que manter o projeto. Não tem, não vou poder fazer a revisão, porque aí a 866 não prevê, não permite que se mude o, vamos dizer assim, a característica do projeto no meio do caminho. Ok. Eu agradeço, então, ao secretário e eu vou pedir, então, ao André que dê continuidade à nossa cerimônia de encerramento. Eu que agradeço. Muito obrigado. 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 Obrigado.